Tchau. 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 Olá? 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 Dr. Kottapala, is there a place for you? 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 E aí, o que é? Se torna 5, 5, e.g. E.g. Olha isso aqui. Como é? 5, 5, 5, 5. E.g. E.g. 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5. E aí, o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o seu eu assiste é? Tem, o seu eu assiste? O seu eu assiste é? O seu uito é. O seu artiste, ''cable'' 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 ''cable' ''cable'' 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 Isso é? Então o seu eu assiste em, não é? Então você pode olhar para o seu sereno. Você vê que está no livro, não é? Não! Não é? E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, E aí, E aí, E aí? 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 é o 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